O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temer Chocles Filho, abriu a sessão lendo a mensagem do governo que trata do reajuste do piso salarial dos professores de educação básica do Estado. O deputado G. Civaldes Aís do Republicano apresentou projeto de lei que vai obrigar a divulgação dos números de telefones e do endereço eletrônico dos conselhos tutelares nos órgãos públicos. Nós temos os conselheiros, nós temos o conselho tutelar atuante, não só em Teresina, em todos os municípios, mas precisamos divulgar como contactar o conselho. Por isso, nós sabemos que essa divulgação através dos sites, através dos cartazes, vão ajudar com certeza muito a população piauiense a contribuir para que acabem essa questão do maltrato das nossas crianças e dos nossos adolescentes aqui no Estado do Piauí. O risco do fim da passagem d'água no quênio do rio Puti foi alertado pela deputada Flora Isabel do PT, que requereu que seja realizada uma audiência pública para discutir sobre a construção da barragem Fronteiras, localizada no município de Crateus, no Estado do Ceará. Com a construção dessa barragem, nós teremos um grande prejuízo ecológico, ambiental, porque ela vai acabar com o quênio do rio Puti. O governo federal, ao construir essa barragem, não fez uma audiência pública com os municípios lá da região de Castelo, os municípios que vão ser atingidos, nem com o próprio Ministério Público Federal, nem do Piauí, como do Ceará, para saber quais eram os efeitos negativos, ecologicamente e ambientalmente, aqui no Estado do Piauí. É por isso que eu aprovei o requerimento hoje, quando, no dia 19 de março, nós vamos ter uma audiência pública, com a presença das prefeituras de todos os municípios, com a presença também das câmaras de vereadores, como já falei do Ministério Público Federal, do DENOX, do Piauí e do Ceará, onde, nessa audiência pública, nós vamos discutir, realmente, quais são os efeitos ambientais da barragem, das fronteiras no município de Crateu, Ceará. Os deputados Evaldo Gomes, do Solidariedade, e Cícero Magalhães, do PT, requereram a realização de uma audiência pública sobre as falhas da Cepisa Equatorial no Piauí. No Piauí, é inaceitável o que a empresa está fazendo. Aqui na comunidade Lagoa da Mata, Cacimba Velha, já vai fazer, já são 12 dias, que a comunidade Lagoa está sem energia, e tanto sem energia, para a água, para a questão da água, porque corta a energia do poço e as pessoas ficam sem água, isso não pode acontecer. Tem, de certa forma, um encontro de conta, alguma coisa com a AGS Pisa, e quem está pagando é a comunidade, é inaceitável que a Equatorial faça isso, o poder público não pode aceitar, esta casa não pode aceitar. A Equatorial tinha que cobrar isso aí, chamar a mesa, ou ir à justiça, contra a AGS Pisa, jamais cortar a água das pessoas que precisam. Pasmem, com tanto inverno, graças a Deus, as pessoas passando necessidade de água, devido a um ato truculento da Equatorial. E por iniciativa da deputada Tereza Brito, do PV, a Assembleia Legislativa vai realizar a sessão solene, alusiva aos 50 anos de encontro de casais com Cristo. É muito importante essa sessão solene, porque nós vamos aqui apresentar o que é o encontro de casais com Cristo, que tem a primeira etapa, que é o chamamento para o serviço social, tem a segunda etapa, que é uma formação, e a terceira etapa, que é exatamente o trabalho que os parlamentares fazem, que as pessoas, as entidades fazem, em prol do bem comum, em prol dos menos favorecidos e dos excluídos. É um trabalho belíssimo, que tem se feito no Brasil, já são 50 anos, e aí aqui nós vamos apresentar todo esse histórico, o que é, como é, para que mais pessoas possam aderir e participar, mas principalmente para homenagear todos aqueles que fazem o encontro de casais com Cristo aqui no estado do Piauí, e estender isso para todo o Brasil.